Bem, amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo ConstroSul 2024, Rio Grande do Sul, capital dos gaúchos, dia 15 de outubro A bola da vez, pessoal, que eu, na minha humilde opinião, acho que vale um vídeo Eu tenho uma mostradinha querendo aparecer no meu vídeo aqui Acho que o stand da Wunder vale um vídeo só dele, porque talvez é um dos maiores da feira aqui, bem completo Pessoal, por gentileza, engajam comigo aí, não custa nada Se inscreve no canal, deixa um like e um comentário e se puder compartilha o vídeo com os amigos Estou até agora rindo de uma mostradinha aqui, feito? Vamos lá ver, pessoal Vamos conferir o stand da Wunder, sempre o maior, o mais bem localizado Olha aí, pessoal, bonitão, é um stand bem centralizado É, nem sei por onde começar, nem sei É muita coisa Aqui o stand da Cortag, se vocês quiserem eu mostro aí Pessoal, aqui a parte das marcas do grupo, né, DWT, que é a mesma Wunder E a 954 Tem que fazer um tour rápido, né, pessoal, porque tem muita, muita coisa Aqui a parte de tratores para jardinagem Aqui a gente tem a serra de bancada da DWT Aqui alguma parte de ferramenta com fio Aqui a parte de maletas Não tem as que eu tenho, tá Não tem as que eu tenho Tem até aquelas urnas que a gente usava antigamente nas IFAs, né Aqui a parte de ferramentas manuais da 954 Já vou ali para a DWT, que agora tem gente por ali Aí, pessoal, vamos ver se a gente acha alguma novidade Não tem nada Aí, pessoal, a parte de maletas que eu acho bem bacana Mas não tem a maleta que eu quero Legal esse carrinho aí, ó Ele é todo desmontável, fica bem fininho Aqui a parte de ferramentas da bateria E aqui mais ferramentas da bateria E aqui mais ferramentas da bateria Tudo bom? Ah, agora que eu me lembrei Peraí, peraí Conta para nós aí o que tu ganhou na rifa Uma cat Uma Caterpillar Me lembrei de ti E aí, tá bombando a máquina ou não? Tá, tá Veio visitar a feira? Vem, enfim Pessoal, eu tava falando com um amigo aqui Enquanto eu gravava ele apareceu Esse mestrinho ganhou uma das IFAs bem bacanas do canal Que era uma parafusadeira da Caterpillar Vamos voltar para o vídeo Aí, pessoal Aí, pessoal A parte de... Acho que é girafas de oficina, né Aquela paleteira Aqui acho que é uma... A bateria Alguma coisa do tipo Pessoal Não vai dar para mostrar tudo É muita coisa Vamos tentar fazer um tour rapidamente A parte de Correias, ó Pessoal, para quem não sabe A Vonder é uma das marcas que mais cresce no Brasil, tá? A galera acha que é Makita Que é Bosch Que é DeWalt Mas não é Talvez elas juntas Todas elas juntas Não cresçam O que a Vonder cresce, tá? Obviamente o produto deles é um produto mais de entrada É uma solução mais rápida e barata, né? Dependendo dos produtos Dependendo, não é todos Até descartável Mas os produtos vêm melhorando muito Muito Já apresentei bastante coisa no canal Que tem melhorado muita qualidade E os caras têm um portfólio gigantesco, tá? Eles vão de um arame De um prego De um parafuso Até uma... Uma airless Até um... Um trator para jardinagem gigantesco, tá? Então os caras têm tudo Tudo É... Esse aqui, se não me engano, pessoal Eu vou deixar para mostrar na frente, tá? Às vezes trouxeram uma linha nova de aspiradores Mas, pessoal, a parte de compactadores de solo A parte de pistolas de pintura Pulverizadora Aqui é a parte para tinta, né? Tem até uma corda aí para amarrar barco Parte de serrotes É... Um desses... Esse aqui é o serrote, se não me engano Para cortar o venaria, tá? Esse modelo eu já tive Já tive Parte de cortadores de vergalhão Serra-copo Parte de geradores Pessoal, como eu falei A gama é gigantesca, tá? Não dá para mostrar tudo Porque é muita coisa Os caras têm tudo A riscadeira para o azulejista Pistolas de calafetagem Colher de pedreiro Tudo bom? Trenas Trenas digital Parte de marretas O que é que tem para cá? Parte de lava-jato Tem bastante Macaque hidráulico Aqui a parte... Acho que para a oficina mecânica, né? Ali tem mais coisas, pessoal, ó Pessoal, tem tudo Não dá para mostrar É muita Muita coisa Muita coisa Aqui uma... Como é o nome? É um cooler... Dois cooler Dois cooler Como é que abre isso? Olha aí, pessoal, ó Botar o suquinho Botar o guaranazinho Aí dentro, ó Topzera, hein? Será que é igual Da Makita? Ou não? Olha com aquela placa Que a galera comenta E tentar mostrar O máximo que dá, tá, pessoal? Aqui a parte de... De cavaletes São uns cavaletes bem bacanas, tá? Bem bacana Aqui a parte de discos Brocas Pessoal, esse soquete aqui Obviamente é um soquete Custo-benefício Muito bom, tá? Aqui com luva de nylon Para... Liga leve Chaves catracas Chaves combinadas Olha essa bancadona Essa bancadona aqui Ficava bacana Lá no meu estúdio, hein? Ficava bacana Para apresentar Para o canal Para vocês Olha essa aqui Ali atrás Ali atrás tem outra A parte de grifos Aqui o grifo padrão HID E aqui o tipo Stilson, né? Que é o mais baratinho Pessoal, destaque Para a linha VDE deles, tá? VDE Ou linha isolada Enfim Eu uso e recomendo Acho muito boa, tá? Aqui tem as chaves canhão Essa linha deles aqui É a linha mais premium Que tem os certificados Acabei de soltar aqui Vou deixar aqui do lado Que eu não vou conseguir botar A chave com certificados E tem a parte Que não tem os certificados Todas são muito boas, tá? Inclusive lá na enchente Foi uma das poucas que sobrou, ó Essa aqui não tem o certificado Mas é padrão 1000 volts Funciona de boa Aqui, ó Mais coisas isoladas Mais E aqui aquela isolada Mais robustona, ó Olha aí, pessoal Os cachimbos Soquetes Bem bacana Olha aí, pessoal Essa serra mármore De bancada Bem bonita Aqui a parte de iluminação Aqui a parte de jardinagem IPIs Sopradores Pessoal, olha aí Completaça a linha, ó Completaça Pessoal, como eu falei Os produtos da Da Vonder São produtos mais de entrada Mas são muito bons, tá? Tem que saber o que tá comprando Aqui a linha Que é carro-chefe deles Que eles chamam de linha Intercambiável Inclusive eles tão trocando Por uma gama nova Bem bacana Carregadores duplos Esse aqui tem vídeo no canal Esse ventilador Essa rota orbital BL É uma das mais baratas Do mercado Aqui o nível a laser Com bateria Parafusadrinha de entrada Pessoal A galera Tá comentando Muito bem Dessa serra de imersão Aqui da Vonder, tá? Custa metade Do preço De outras marcas E a galera Tá falando bem, tá? Tem que dar uma avaliada Esse é um produto Mais de entrada Mas o pessoal Tá falando Muito bem Pessoal Como eu falei Não dá pra mostrar tudo, tá? Muita, muita, muita coisa Muita coisa mesmo Olha, parafusadeira nova Com fio Pra galera que gosta De parafusadeira com fio Empunhadora lateral E tudo É destaque pessoal Pra Vonder Plus, tá? Padrãozinho Makita De bateria, tá? É padrão Makita Estilo Sigma Potente E outras, tá? Essa aqui é a linha A linha mais premium Da Vonder, tá? Que é padrão Makita É aqui as parafusadeiras Qual que é nova Eles trouxeram Uma parafusadeira nova Acho que não tá por aqui Ou tá por aqui Acho que é essa, pessoal Essa parafusadeira é nova Uma pena que Assim como outras marcas da China, né? Não seguem muito padrão de bateria Então é um padrão proprietário, tá? Aqui é um padrão próprio Aqui é outro padrão próprio Aqui é outro próprio Aqui é outro próprio Só aquela linha lá Que eu mostrei Que é uma linha intercambiável Que serve tudo numa só, tá? Aquela lá é tudo numa só Mas é, eu queria ver tudo Num padrão só, né? Aqui é a parafusadeirinha Mais de entrada Um carvão Aqui é uma 3 quartos Aqui é uma meia Vonder Brushless Aqui as ventosas A bateria Aqui é a parte de lava-jato Os rompedores Monstrão Aqui mais parte de iluminação, pessoal Lanterninhas bem bacana, tá? Eu gosto de todas essas lanterninhas aqui Todas Aqui na frente, pessoal É uma área mais dedicada A solda, tá? Inclusive tem até Uma gabine de testes Aqui tem parte de lanternas Mochila Os acessórios Olha essa aqui, pessoal Bateria padrão Makita As tesouras são muito boas Aí, pessoal Para quem estava reclamando Tem chuveiro da Vonder, pessoal Chuveiro Galera quer tomar Um banho com preciosismo Agora pode Olha aí A parte de máscaras Lembrando, pessoal Que os produtos da Vonder Tem bom custo-benefício, tá? Olha aí, pessoal A parte de inversoras, ó Inversoras maiores Aqui algumas menores Na parte de baixo também O que é isso aqui? Sei lá Parece uma bandeja Para servir café na cama Olha aí, pessoal O pessoal está testando Uma máquina aí E aqui era para ter Um painelzão ligado Mas não está Ah, pessoal Essa maquininha aqui, ó É uma É uma meia esquadria Combinada, tá? Aqui na parte de baixo É uma meia esquadria E aqui na parte de cima Que lado levanta? Acho que é quando baixa Sei lá É uma serra de bancada, né? Mais compacta, obviamente Pessoal, uns marteletão Bem robusto, ó Bem robusto Essa chave de impacto Daqui é a teca bonita Pessoal, acho que não tem Muito mais o que dizer Acho que eu vou me despedir De vocês É praticamente Treze minutos de vídeo É, pessoal É uma série de vídeos Peço paciência, tá? Às vezes a gente não consegue Gravar como gostaria Mas já teve o primeiro vídeo Da Inco Que está no ar É, hoje O segundo vídeo Da Wunder E daqui uns dias Vou trazer mais stand Vocês podem comentar aí Tem da Angel DRM lá com a Hilt Nuron Com o Menegote Com o Steel É, tem o da Walker É, e mais algum outro Que eu não me lembro Tem marca Walker Innova Tem o stand somente Da Menegote também Então opinem livremente aí Qual é o próximo vídeo Que vocês querem ver no canal Feito, pessoal Agradece, Fortaleza Jamais esquece Engaja comigo aí Que não custa nada Feito? Um abração Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau